Música Tempo e aquele com respostas para tudo Palavras não me faltavam, então eixo são um miúdo Cada um com a sua vida, a minha maneira não mude Sonoridade, tripeira, segura oubita alguém que ajude Não falo em streets, não rimo em inglês Falo das ruas escuras, não das iluminadas que vês Caminho a passos largos, mostro que tu não és Cados, verdes, salvados, pensa Mentes compactos, curos pastos, aceito minhas rígidas Dirigidas aos primazes, ego-trips líricas Para puxar castos, o estilo é único Sem imitação, não entro em detalhes Estou pouco em comparação, todos que lutam por isto Mostram que realmente é bom Mais fortes que nunca, 14, 27 na gravação Contrapassar a bandeira, as novas, objetos e puxão Polícia está à escuta, já procura o refrão Homens nasceram para estar na linha da frente O destino leva-nos a encarar o presente Todos os dias criando uma carreira Somos o oposto dessa nuvem passageira General, bíblio imediato, naifas, coronel, mantorras Armas calibradas, munícius carregadas Convoquem as tropas mentalmente preparadas Fisicamente treinados, tanques troem facilmente Desvalso de aliados, mas gaspem-me o botão Contagem de crescente Em segundo final, torna-se diferente Estratégica inimiga, sente-se impotente Dispara os ritmos, gritos afalidos Poucos saem vivos, golpes retitivos Diga a Deus a pais e filhos Lembrem-se que não morri, como ocupar De vossa última imagem, foi a cara do padre O ruído do choro da mãe naquela tarde Óculos escuros, gravata preta, fato luto Corpo cremado, apenas ficou as cinzas do puto Arrependimento e lágrimas, não os trazem de volta No final só ficam os filhos da revolta Homens nasceram para estar na linha da frente O destino leva-nos a encarar presente Todos os dias criando uma carreira Somos o oposto dessa nuvem passageira Homens nasceram para estar na linha da frente O destino leva-nos a encarar presente Todos os dias criando uma carreira Somos o oposto dessa nuvem passageira Rambo, Robocop, do Porto e Gaia Rimas são tão quentes, I'm on fire Tu és copia, clone, CD é pirata Sou clássico, nisto tipo, Frank Sinatra Queres filmes? Não sei se consigo O que vês na televisão? Eu vejo ao vivo Rapos, espanquimentos e tiroteios Bocas são calcadas contra passeios Putas grávidas a levar em calça Bebês encontrados mortos no fundo da fossa Achas-te bravo? Achas-te bombas? Por meia dúzia de trocos aqui falem-te as trombas Não há coduros, quizombas nem sembas Acordas és roubado e nem sequer te lembras Encomendas, prendas Deixa-te o oposto e todas cheias de fendas Homens nasceram para estar na linha da frente O destino leva-nos a encarar presente Todos os dias criando uma carreira Somos o oposto dessa nuvem passageira Homens nasceram para estar na linha da frente O destino leva-nos a encarar presente Todos os dias criando uma carreira Somos o oposto dessa nuvem passageira